O prazo para os estados regulamentarem a política de assistência social é 2019 Mas para os municípios esse tempo é menor, dezembro de 2017 Por esse motivo, na reunião, o principal assunto foi a situação do projeto de lei estadual de assistência social O Conselho Estadual de Assistência Social quer rever o texto antes dele ser aprovado O objetivo é ampliar na matéria a participação dos conselhos municipais e o controle social A pressa maior é porque ela já serve como uma ferramenta para o município criar sua própria lei Então a gente tem realmente uma pressa responsável, porque é uma pressa que pressupõe uma discussão Mas uma pressa que traz também o fortalecimento dos movimentos sociais, do controle social, da política de assistência no município Uma das políticas mais eficazes e que hoje ela tem uma carência municipal muito grande Então aqui aprovando isso vai ajudar muito o município O governo concorda com a solicitação do Conselho e garante debater o projeto A proposta nossa, a proposta da Secretaria, é discutir aqui no Conselho Uma ampla participação dos conselhos municipais, da sociedade civil dos municípios nessa instância nossa estadual Então a gente trouxe a minuta de lei e estamos disponíveis para discutir com o Conselho A melhor estratégia de ampliar a participação da sociedade civil nessa importante instância de controle social do SUS A deputada Neuza Cadore, que faz parte da Frente Parlamentar de Assistência Social Acha o momento oportuno para discutir ações que fortaleçam o SUS Sistema Único de Assistência Social Mais do que nunca, esse é o momento em que o Conselho, em que a conferência Esse ano é um ano de conferências estaduais Então o tema da assistência social, o tema do desenvolvimento social Ele nesse momento é um tema urgente de ser debatido Tendo em vista que nós estamos num momento de retrocesso nos direitos sociais A gente tem que ter 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 ter que 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 ter que